Vamos começar aqui com o Helix3. A documentação do Helix3, a documentação em suporte do Helix3, são todas integradas aqui diretamente no site da DuneShaper. Então, a documentação você pode acessar aqui na parte de suporte, documentation. É uma documentação pequena, não é uma documentação grande, principalmente porque o Helix3 trabalha somente com o de uma, mas eu achei a documentação um pouco, ela é bem técnica, eu achei o inglês dela um pouco mais complicado do que as abordagens da documentação, um pouco mais difícil de entender do que lá no Gateway 5. Mas, de qualquer forma, ela é bem clara e com poucas horas você consegue consumir toda essa documentação. O suporte está aqui no chat, você consegue trabalhar com o chat, que é integrado diretamente aqui no site. Geralmente aparece aqui, não está aparecendo agora, não sei porquê, mas ele tem um chatzinho aqui, fica aparecendo aqui embaixo do lado. E tem também a questão do... tem os fax, são as perguntas frequentes, e tem aqui o fórum, que não é específico, não tem um fórum específico para o Framework. O fórum deles é para todos os produtos da empresa. Então, para uma funcionalidade específica do Framework, alguma dúvida específica do Framework, que talvez seja um pouco difícil de achar aqui dentro do fórum. Aqui, o chatzinho apareceu. Então, em qualquer momento, você pode entrar em contato com eles e pedir um suporte sobre o Framework. Eles... os testes que eu fiz, poucos testes que eu fiz, eles responderam bem rápido e foi efetivo. Então, é um suporte eficiente. De certa forma, é eficiente. Apesar de ser sempre a mesma pessoa que atenda. Sempre que eu entrei, sempre é esse mesmo cara aqui. Ok. No Gate 5, a gente tem aqui... ele tem uma página específica para ele. Ele não é lá dentro da Rocket Sprocket. E por ele ser um framework que é mais aberto, de certa forma, o Relics3 também é aberto, mas o Gate 5 tem um conceito mais open-source do que o Relics3. E ele, por ser desenvolvido por uma comunidade muito grande, Com muita gente Tanto quem faz parte da RocketTM Da RocketTM como Quem está fora da RocketTM também Participa do projeto Está aí o projeto Ele está aí com 620 estrelas Que é bastante Lá no GitHub, então tem muita gente contribuindo Então ele tem uma comunidade maior De suporte E eles tem um canal Além da documentação Deixa eu abrir a documentação aqui FreeDocs A documentação é bem mais extensa Que o Helix 3, principalmente porque ele trabalha com 3 CMS Que é o Gentry 5.1 Que é o de um O Wordpress e o Grave Então ela é bem maior Então é interessante você usar ela como consulta Não tente aí Enfiar a cara num dia Ou dois tentando Consumir a documentação Porque vai ser bem densa Mas a linguagem é bem clara É bem mais fácil de entender O inglês deles é bem mais fácil de entender E eu pelo menos percebi isso O inglês é bem mais fácil de entender Do que o do Helix 3 Eles usam Uma abordagem bem Bem clara mesmo E na questão do suporte Eles tem um canal Direto Via chat Via chat Que é o No caso aqui eles utilizam O Gitter Que é bem semelhante Ao Ao Slack Pra quem tá acostumado aí Com desenvolvimento Conhece bastante o Slack Eles usam o Gitter Que ele é gratuito Ele tem uma conta gratuita Que é mais interessante Que é a do Slack E tem uma comunidade Muito grande Então geralmente Qualquer dúvida Que você coloca aqui Geralmente eles Respondem bem rápido Então facilita muito aí Na hora do desenvolvimento Quando você tiver alguma dúvida Ok?